A Univates e a Prefeitura de Lajeado deram mais um passo importante na área da saúde. Desde o dia 2 de janeiro, a comunidade conta com um novo local para atendimento de baixa complexidade e eletivas. É a Unidade Básica de Saúde, a UBS Universidade. Fazemos atendimento de acompanhamento de doenças crônicas, infecções sexualmente transmissíveis, entre outras, como saúde da mulher, saúde do idoso, saúde do homem, saúde da criança também. Fizemos também atendimentos de enfermagem, como curativos, verificação de sinais vitais, testagem rápida para as infecções sexualmente transmissíveis. Inauguramos dia 2 e hoje já estamos com a agenda lotada, então a nossa equipe está bastante orgulhosa da receptividade, do acolhimento que a gente está tendo da população. Segundo essa coordenadora, em primeiro lugar, os pacientes devem procurar a Unidade Básica de Saúde do bairro onde moram. Caso necessário, os profissionais é quem fazem o agendamento da consulta na UBS Universidade. Dentro dessa Unidade Básica de Saúde, então, a gente está dispondo de mil atendimentos mês, tá, para todo o município de Lanjado. Os encaminhamentos, então, destes pacientes são feitos através de marcação na agenda das estratégias de saúde da família, né, conhecidas como postos de saúde no município de Lanjado, então. Os pacientes, então, utilizam a nossa unidade das 13 horas da tarde às 22 horas da noite, com exceção hoje das segundas-feiras e quintas-feiras da tarde. Atualmente, estamos atendendo provisoriamente aqui dentro do Prédio 22, no Centro Clínico da Univates, né, em função de uma questão estrutural, mas futuramente, então, temos, teremos a oportunidade, né, de estar atendendo dentro de uma unidade própria. Os atendimentos são feitos por 15 estudantes de medicina que estão no internato médico, fase final da formação, sempre acompanhados e supervisionados por professores, com formação em medicina de família e comunidade. Sempre existem dois médicos, professores aqui da universidade, acompanhando esses alunos durante os seus atendimentos. Então, eles vêm, trazem o caso clínico, a gente pensa em conjunto, né, e damos um retorno para um paciente. É como uma consulta, mas os pacientes, os alunos, eles exercem essa atividade, né. Dispomos de sete consultórios para esses atendimentos, que hoje conseguem ser atendimentos mais longos, né, mais integrais, que é ver a questão biológica, psicológica e social deste paciente, né, uma medicina integral. Para esse professor, além da população sair ganhando com esse novo espaço, também é a oportunidade dos alunos desenvolverem habilidades para se tornarem bons profissionais. O que a gente procura é formar profissionais que tenham uma visão mais ampla do processo de saúde e doença, que consigam entender a doença inserida dentro de um ambiente em que o paciente habita, trabalha, enfim, uma visão um pouco mais ampla e que tenha preparo para atender as coisas mais frequentes que chegam no ambulatório, né. Então, não envezar a formação para uma coisa extremamente complexa, quando necessidade da maior parte da população são as consultas com patologias mais frequentes, enfim, né. A gente acredita que uma atenção primária em saúde de qualidade, ela possa responder até de 85% a 90% das necessidades das pessoas, né, sem necessidade de encaminhamentos posteriores e tal. Então, é para isso que a gente trabalha. Para a comunidade também, né, como cidadãos, né, é muito importante também estarem propiciando essa formação desses profissionais para o SUS e principalmente para a atenção primária em saúde, né, que é tão resolutiva, tão importante, né, estar dentro da comunidade. Então, estamos bastante alegres.